E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Detone Gamer E hoje pessoal, vou trazer pra vocês uma notícia muito legal Vai ser a nova série que eu vou fazer aqui no canal, espero que vocês gostem Tem um jogo que está disponível na Hubbre Pra vocês poderem baixar gratuitamente Isso mesmo, jogo de PC Na Steam, esse jogo está custando em torno de R$ 55,99 Atualizado aqui Se chama Satellite Rang Esse jogo, eu vou deixar o link na descrição Atualmente, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo Esse jogo está disponível pra download grátis Por tempo limitado E tem um dia e 13 horas pra você poder fazer o download Então, eu vou deixar o link na descrição Faz o download E joga aí com seus amigos Lembrando pessoal Pra você, pra liberar esse link Você tem que estar inscrito no canal Senão nem vai abrir, mano Tá bom? É isso aí Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram É nóis E até o próximo